Meu nome é Renato Gouveia, eu sou proprietário e fundador da R-Molden. Vou falar um pouco para vocês sobre uma experiência de mercado. Eu trabalhei 20 anos na General Motors do Brasil. Tive a oportunidade de efetuar trabalhos, o trabalho de martelinho de várias formas. Trabalhei em casa, atendi o cliente na casa dele, atendi as concessionárias, trabalhei em loja de carros. Tive a oportunidade de conhecer outras montadoras, as quais hoje nós temos a oportunidade e o privilégio de dar treinamento, inclusive empresas de montadoras de aviões. Então a minha experiência no mercado é bem vasta e a proposta da R-Molden é transferir todo esse conhecimento para você que quer fazer um curso aqui. Primeiro, nós somos uma empresa com mais de 15 anos de experiência no mercado. Somos uma equipe de seis professores, o tempo todo monitorando o trabalho dos alunos. Nosso curso é individualizado, cada aluno na sua bancada, recebendo orientação específica de diversos professores para que ele tenha um poder de absorvição maior do treinamento. Nosso curso tem total garantia de aprendizado. Tempo médio, 60 horas. Porém, essa carga horária pode ser estendida o quanto for necessário. Mesmo após o término do treinamento, o aluno recebeu o certificado. Caso ele tenha alguma dúvida, nós estamos dispostos a suprir a necessidade do aluno. E aí eu faço um convite a você, que tem a oportunidade de vir conhecer a R-Molden. Passe aqui, vem conhecer a R-Molden pessoalmente. Eu faço questão de te mostrar como funciona o processo de aprendizado. Você vai ter a oportunidade de conversar com os alunos que estão em curso e ver a transparência do nosso treinamento. É isso. Caso queira também participar de uma aula, quase todas as quartas-feiras nós temos uma parte teórica, que seria a apresentação técnica do curso e não tem custo nenhum. Vem fazer uma visita aqui na R-Molden. Obrigado por assistir mais uma Dica de Ouro da R-Molden. Não esqueça de clicar no joinha do vídeo. Inscreva-se no nosso canal e fique atento aguardando as próximas Dicas de Ouro da R-Molden. Transcrição e Legendas Pedro Negri